Música Emoção O espírito de Natal invadiu três coroas na última sexta-feira com a abertura oficial da segunda edição do Natal na Cidade Verde. O concerto de Natal, apresentado pela orquestra Humberto Schmidt Miller com a regência do maestro João Borba, emocionou o público. O maestro falou sobre a preparação para o espetáculo. Nós aqui da Orquestra Municipal Humberto Schmidt Miller, nós estamos muito felizes por essa noite. É uma noite especial, abertura do Natal de Três Coroas. Foi preparada pela equipe da prefeitura e nós ficamos honrados por essa abertura. O evento traz uma programação recheada de atrações. A decoração tem uma característica especial. É toda projetada e confeccionada por voluntários da cidade que estão trabalhando há mais de dois meses. Estamos iniciando então o Natal na Cidade Verde, aqui em Três Coroas, uma programação repleta de muita energia positiva. Serão muitos dias. Queremos convidar toda a comunidade três coroense, região, visitantes que venham visitar nosso belo município de Três Coroas para momentos fraternos. O prefeito Alcindo de Azevedo celebra o evento. Então a tendência é que esse ano a gente ampliou já a decoração e a gente está fazendo um trabalho junto com a comunidade. Então não é, eu sempre digo assim, não é a prefeitura que faz, nós damos o suporte, mas as entidades, as igrejas, todos os voluntários estão participando desse evento. Então para nós, eu digo assim, é uma grande alegria e hoje eu tenho certeza, com essa abertura do segundo Natal na Cidade Verde, que vai ser excelente com a nossa orquestra e mais o coral que vai participar, eu tenho certeza que cada ano que passa tem condições de nós melhorar mais o Natal na Cidade Verde. As atividades seguem nos próximos dias. O evento conta ainda com apresentações de corais, pedal das luzes, espetáculo de dança, casinha da Mamãe Noel na Praça Afonso Saúl e atividades nas igrejas. Um dos grandes destaques é o show beneficente de Dante Ramon Ledesma no dia 9 de dezembro, a partir das 8 horas da noite na Rua Coberta. O artista retorna à cidade para mais uma apresentação. O ingresso para o show será a doação de um brinquedo novo por pessoa. E o momento mais esperado pelas crianças acontece no dia 16 de dezembro. A chegada do Papai Noel está marcada para as 20 horas também na Rua Coberta. A chegada do Papai Noel está marcada para as 20 horas. Obrigado.